E estamos no ar em mais um vídeo, está aqui ao vivo para a gente, mas na prática este vídeo não é ao vivo, estamos fazendo um teste, gravando alguns minutinhos antes de ir ao ar, e eu estou aqui com a Joapel, a Joane, mais conhecida como a Jo, que vai nos contar um pouquinho dos desafios dessa crise pela qual a gente vem passando, um desafio duplo, um desafio de estar gestante em épocas de pandemia, e ao mesmo tempo um desafio da Jo, que está à frente da Joapel, acho que há mais de 10 anos, fazendo doces para eventos, casamentos e outros tipos de eventos, que agora está tudo meio parado. Primeiramente, Jo, obrigado por aceitar o convite, pelo teu tempo, e seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Gente, então, né, agora já fazem 40 dias, né, que mais ou menos o caos para a gente começou a acontecer, né, foi na semana ali do dia 16 de março, que era uma segunda-feira, se não me engano, a gente tinha diversos eventos no final de semana, a gente tinha mais de 22 eventos marcados, e conforme as horas iam passando, os eventos iam sumindo. Exatamente. A gente até achou que naquela semana alguma coisa iria se manter, mas daí realmente veio, né, vieram os decretos, as normas, e daí realmente os eventos ficaram cancelados, né. Num primeiro momento a gente se apavora, né, porque 90% dos nossos, 90% do nosso faturamento é dos eventos grandes, né, é com isso que a gente trabalha mais desde o início. Sim, que vai além do doce que vocês produzem em si, vai com a montagem das mesas, né, toda essa questão que envolve os eventos. Exatamente. A gente vende, a gente fabrica para eventos pequenos, mas, querendo ou não, né, a maior parte que pega são os eventos grandes de 50, 250 pessoas, né. Então, aquela semana foi uma semana bem complicada, tanto para mim, quanto para os funcionários que começaram a entrar um pouco em pânico, por ver que as coisas estavam sendo canceladas, por escutar as coisas na mídia, né, tudo muito, tudo muito novo, tudo muito sem um respaldo, ninguém sabendo o que que ia, o que que iria acontecer. né, então, assim, primeira semana realmente é um pouquinho de, é um pouquinho de pânico, né, até a gente... As notícias iam acontecendo muito rápido, né, a gente, às vezes, três dias antes de parar tudo aí, não tinha certeza se ia parar e, de repente, as coisas iam explodindo. Exatamente. Então, assim, foi uma semana que a gente teve que parar e pensar o que que a gente vai fazer agora, né, o que, como é que vão ser, por quanto tempo isso vai, isso vai permanecer. Confesso que ainda naquela semana eu achei que talvez depois de 30 dias as coisas ainda iam, iam melhorar mais rapidamente, mas depois, conforme as coisas foram acontecendo, as notícias foram aparecendo, a gente viu que realmente vai demorar e bastante, eu acho, por essa parte dos eventos, pra gente poder voltar a fazer as festas, né, a gente até tem um grupo no WhatsApp bem grande, de fotógrafos, floristas, enfim, de todas as pessoas envolvidas pra um evento grande, e o que a gente espera é que em agosto ou setembro a gente consiga retomar as atividades, né, então, por agora... E será que eu também tava falando com o Diego Dias, né, que é da banda Vera Louca, toca Beatles no acordeão, enfim, o cara, ele tinha recém tocado no Faustão, né, e ele tava colhendo os frutos dessa exposição, assim, convidado pra trocar em grandes lugares no Rio de Janeiro, São Paulo, vários lugares no Brasil que ele nunca imaginou, e parou tudo. E aí, uma coisa que ele me disse, né, que eu não sei se pode se refletir nos eventos também, mas que se reflete muito na questão da cultura, é que talvez tenha um receio de quando voltar, tá autorizado, o governo autorizou, aí será que as pessoas vão ter dinheiro no bolso pra gastar com isso? Será que as pessoas têm coragem de entrar no restaurante? Isso é um outro grande problema. Talvez comece devagarinho, né, quando começar. Exatamente. A gente tem tido vários orçamentos, né, os orçamentos não pararam pra depois, ali, de agosto, começam as formaturas em agosto, casamentos, ninguém parou de pedir os orçamentos, e tem gente já querendo pagar pra já deixar reservada a sua dada, então, assim, a gente tem os dois lados, tem gente que, porque, o que acontece, na verdade, normalmente, quando as pessoas vão fazer eventos grandes, elas já vêm se preparando há um tempinho, então, né, então elas já têm uma certa reserva, né, então, o que que eu acredito? Quem já queria casar no final do ano, quem queria casar no ano que vem, já está um pouquinho sendo preparado pra aquilo ali. Quem não sabia o certo, estava na dúvida, quanto que eu vou gastar, vou gastar muito, eu acho que essas pessoas, sim, com certeza, vão esperar toda essa onda passar. Tiraram da pauta, né, por hora. Exatamente, né, vou esperar o que que vai acontecer, pra eu ver se eu realmente vou poder fazer um evento. Agora, eu acho que quem já estava muito decidido, como é um momento muito esperado, né, a pessoa às vezes fica um, dois anos querendo fazer esse evento, eu acredito que quem já estava muito preparado não vai deixar de fazer esse evento. É, daí também foi outra coisa, agora pra não dizer que eu sou só o pessimista, a parte positiva disso, que eu falei pro Diego também, né, que eu acho que se aplica talvez até mais aos eventos do que a questão cultural e tal, que eu acho que vai haver uma demanda reprimida também, né, por mais que quando começar seja devagarinho, quando tiver tudo normalizado 100%, talvez tenha 500 casamentos no mês, né. Eu fico pensando, imagina um dia que liberarem todo mundo pra poder, vai pro bar, vai todo mundo querer sair pra rua, não adianta. Tem várias áreas, né, e o pessoal que está se formando. Formatura, talvez algumas meio que se resolvam online, meio sem graça e tal, já está rolando aí uns casos, talvez, mas casamento é um negócio que é um, né, um simbolismo maior. Eu acho que simplesmente quando tiver normalizado vai ter as pessoas que já casariam lá na frente e as de trás todo dia. Exato, eu acho que a verba dos eventos vai ser reduzida, né, eu acho que a gente não vai ter aquela coisa do dinheiro mais livre, de eu vou colocar tudo o que eu sempre quis, eu acho que as pessoas vão ficar um pouco mais escondidas, né, e isso eu acredito que os orçamentos que a gente tinha antes, a gente vai ter que passar a rever, né, eu acho que não, não, as pessoas não vão fazer grandes estripulias com o seu dinheiro nessa época de incertezas, né, mas eu acho que... Sim, porque ela tem a crise econômica gerada, né. Exatamente, né, por mais que tem gente que trabalha em iniciativa privada, não sei o que, ah, estão com seus salários garantidos até certo ponto, né, a gente não sabe o que que vão acontecer nas empresas, em grandes empresas, então ninguém, né, ninguém sabe ao certo até o final do ano como é que a situação econômica vai estar instalada. E essa rede de pessoal de eventos aí que tu mencionou, de grupo, de WhatsApp e tal, tem alguma coisa sendo pensada coletivamente para tentar dar um respiro para o segmento ou é muito difícil, é meio que cada um por si, como é que... O que que a gente está tentando, assim, um tentando ajudar o outro como pode, né, por exemplo, assim, agora a gente fez uma iniciativa no Dia das Mães, a gente vai vender doces, mas eu também estou oferecendo junto com duas parceiras, ah, para a pessoa comprar o doce e já comprar uma flor, para a mãe junto no mesmo lugar, que daí a gente consegue vender dois produtos, né, numa parte só, não fica só elas vendendo flores e eu só vendendo os doces. Até porque muita gente, às vezes, compra esses dois itens, né, em lugares separados, a gente estaria facilitando a vida. Tem muita gente, tem algum... Tem a GEPS, que é uma associação, né, dessa parte dos eventos aqui de Porto Alegre, e eles estão fazendo, eu não sei se é cesta básica, agora eu não me recordo direito o que eles estavam fazendo, porque tem um pessoal que trabalha com os eventos que é free. Então, esse pessoal realmente só ganhava o dinheiro ali na sexta, sábado e domingo que fosse, nas montagens, então, para essas pessoas, todo mundo está tentando dar um suporte um pouquinho maior, né. Porque tem algumas pessoas, tem gente, tem alguns floristas que têm um outro funcionário, mas que também, muita gente também é free na parte das montagens. Então, não é todo mundo dos eventos como a gente que tem um funcionário por trás e que ainda precisa manter essas coisas de imposto, de salário, de outras coisas. Tem gente que acaba trabalhando mais sozinha, tem um outro funcionário, e daí, no final de semana, sim, pega os free para conseguir... Sim, dessa vez o pessoal aí ficou totalmente zerado, né. Exatamente. E era, querendo ou não, o dinheiro certo no final de semana, porque sempre tem evento, eles já contavam com isso, tanto o empregado quanto o empregador, né, cada um contava com isso de uma hora para outra, né, sem aviso prévio, sem a gente nem imaginar isso aí aconteceu. E a Joapel, né, a empresa está agora focando na pessoa física, né. Pelo que eu vi, vocês fizeram um cardápio de páscoa, que foi bem legal. A gente até comprou aqui, né, e agora acabou de mencionar a Dia das Mães, né. Vai ser o foco, assim, para a pessoa comprar as duas para tentar alguma coisa nessa linha. A única data comemorativa que a gente sempre focou desde o início foi a Páscoa, né. Isso aí a gente, desde que a gente abriu, a gente fazia os ovos, chocolate, isso aí a gente sempre fez. Mas aí você nunca foi o foco, né. O foco sempre foi o evento. Não, sempre o evento e aquilo ali também, né. Esse ano não, esse ano a gente bateu na tecla, a gente fez propaganda, a gente realmente foi atrás do público para comprar esse produto. Foi totalmente diferente. E foi uma experiência bem boa, porque a gente viu que tem retorno, que tem público para o que a gente estava pretendendo vender. E agora, no Dia das Mães, a gente nunca vendeu. A gente nunca fez nenhuma lembrancinha de nada. Absolutamente nada. E daí a gente pensou, bom, por que não, né. Agora, já que a gente não tem os eventos, a gente pode focar. E eu acredito que seja. Já tem gente pedindo cardápio, tudo. Eu acredito que vai ser outra data bem legal. Até porque as pessoas não vão poder estar junto, né, das suas mães. Então, vão querer, de alguma forma, fazer algum agrado, né. Alguma surpresa. A gente, até na Páscoa, a gente já tinha disponibilizado cartõezinhos. Se a pessoa quisesse mandar uma mensagem junto com a sua lembrança, era possível. Porque daí, né, já falava um pouquinho, já matava a saudade de alguma maneira. Legal. O cardápio já está, o link lá no Instagram de vocês, Joapel. Isso, a gente botou hoje o cardápio, para ter um pouquinho aí de tempo para todo mundo se organizar. Mas, como eu já conheço, vai ser ali nos três dias antes do Dia das Mães. Que tudo acontece. E falando em Dia das Mães, né, Joa? Falando em Dia das Mães, tem outro desafio aí, enfrentado por vocês aí nessa pandemia, que é o da gestação, que inclusive acabou com chá de fraldas, enfim. Tem uma série de problemas gerados pela pandemia, né. Inclusive, cuidados, talvez, do braço que vocês estão tomando, de isolamento, etc. Enfim, conta um pouquinho aí dessa história aí para a gente. Então, o mais difícil, na verdade, nessa hora... Quanto tempo de gestação, só para... E não sei se tem que falar em semanas ou meses ou... Vou fechar 35 semanas, dá uns oito meses. É, está quase. Está quase, está quase, exatamente. Então, assim, o maior desafio, na verdade, agora, é eu conseguir fazer a empresa seguir em frente de longe. Eu não posso estar junto das funcionárias nessa hora. Isso é uma coisa, para mim, muito difícil, né. Eu gosto de estar ali na cozinha. Eu gosto... Agora, a gente estava fazendo o cardápio. Eu gosto de eu elaborar como é que vai ser essa parte final. E, de longe, fica tudo mais difícil, né. Graças a Deus, eu tenho uma função... Uma das funcionárias é que eu tenho algumas que estão de férias. Mas a que mais está trabalhando agora, ela é meu braço direito há muito tempo. Então, eu consigo me entender muito bem com ela. E a gente vai fazendo chamada por vídeo e tudo. E a gente consegue chegar no resultado que eu gostaria. Mas, por hora, a única pessoa que eu tenho convido é o Gabriel, meu marido. Não tenho convivido com mais ninguém. Não tenho saído de casa para realmente absolutamente nada. Eu vou, no máximo, nas consultas que eu tenho com obstetra. E, em consequência, o Gabriel acaba também não fazendo outras coisas para não ter contato. Nem ir no super, nem em nenhum lugar. A gente pede tudo por entrega, tudo por aplicativo para realmente não ter o contato com as outras pessoas. Então, essa parte, assim, de... No meio do caos, tu também não poder... Sim. Poder tomar uma iniciativa ou fazer alguma outra coisa diferente. Eu acho que, no início, foi o que mais me deixou, assim, mais preocupada. Mas, como não tem saída e como a saúde da Helena, que é o nome da bebê, é o principal. Então, por hora, é gerenciar as coisas de longe. Contar com a ajuda dos funcionários. Tem uma outra menina, os outros dois estão de férias. Coincidentemente, uma semana antes de tudo acontecer, eu tive duas meninas que pediram demissão. Que, naquele momento, para mim, foi o caos. E passando uma semana, eu até meio que... Tá ok, por hora foi. Por hora foi uma coisa. Por hora acabou sendo uma coisa boa para a empresa e para elas também. Não só para mim, porque daí... Elas pediram, saíram, a gente acertou tudo. E agora a gente também está trabalhando com escala reduzida lá. Que daí eu acabei também ficando um pouco mais tranquila. O horário reduziu. Então, eu também acabo trabalhando um pouco menos de longe, porque a gente continua fazendo orçamento. Enfim, computador, essas coisas a gente nunca para. Mas o que mais parou foi essa parte da cozinha mesmo. E de não poder sair para lugar nenhum. E sempre com aquele receio. Eu acho que, como a gente está numa situação diferente, a gente acaba ficando com medo que talvez as outras pessoas não tenham, eu acho. Porque talvez, se eu pegar ou se alguma coisa com a gente, a gente às vezes fica... Que nem diz, ah, vai ser uma gripe, vai ser isso. Mas de como beber, o que vai ser? É tudo muito novo, né? É tudo muito incerto. Exatamente. E aí o chat fralda. Eu fiquei bem curioso sobre isso, porque eu sei que estava marcado tudo. E foi perto do caos ali, a data que estava marcada, do ápice que a coisa virou no Brasil. Exato. O plano, obviamente, não vai ter ou vai ter com ela já presente? Enfim, vai. O chat era uns 10 dias depois que tudo parou, que os eventos foram, acho que era dia 28, se não me engano, que a gente tinha marcado. Tinha gente com passagem comprado do Rio, tipo, mais de 20 pessoas. Sim, o Gabriel é carioca. O Gabriel é carioca, é. Então, tipo, a gente sabia que naquele momento não tinha realmente o que fazer, né? A gente tinha que desmarcar. Até porque o local que a gente ia fazer era uma casa de festas infantil e ela também ia fechar. Então, a gente não tinha outra opção. E daí, num momento, eu até falei outro dia com a dona da casa de festas, que é um local que a gente vende normalmente doces para as festas. E daí a gente falou, Foda, daqui a pouco a gente comemora os seis meses de Helena ou daqui a pouco a gente só vai comemorar um ano de Helena. Nem a gente ainda sabe o que a gente vai fazer. Outro dia eu até vi que tem gente fazendo chá online, por exemplo. Mas é que eu acho que perde aquela... Sim, perdeu. Tu quer dar conta com a pessoa, tu quer tirar foto, tu quer compartilhar esse momento ao vivo com as pessoas. Então, eu achei que não era... Que não era... Que só o chá seria só o presente. Mas eu acho que isso não é... Nem nesse momento, nem era. Não era aquilo que a gente queria. A gente queria realmente estar com todo mundo... Queria confraternização, né? Mais do que os presentes. E isso não tem como fazer sem as pessoas estarem próximas. Então, ou agora a gente faz, inventa uns seis meses de Helena, um chá, alguma coisa no meio do caminho, se já estiver liberado. Ou a gente deixa para comemorar num aninho dela com todo mundo. Porque não tem outra... Nem agora, nem na hora do... Nem quando ela nascer, não pode ter ninguém. Nem no vidro do hospital. Não pode receber visita no hospital. Não pode ter aquela história de filmagem que normalmente tem no parto. Eles não estão fazendo nem a filmagem, nem fotos na hora do parto. Então, realmente, para essa parte da gestação, que todo mundo gosta de fotografar, de ter alguma lembrança, assim, desse tipo, por enquanto, não tem... Por hora, mas a ideia é que é mais reduzido, né? A coisa ali. Exatamente. Eu não ia fazer ensaio, por exemplo. Daí, na semana passada, conversei com o obstetra, ele disse que se fosse ao ar livre, num local que não tivesse ninguém, né? Eu poderia fazer. Daí, estava pensando, ah, vamos numa praça, mas tem muita gente saindo para a rua, indo às praças, às vezes, em dias bonitos, elas estão cheias de gente, que, para mim, já não adiantaria. E daí, um amigo dos eventos, que tem uma casa de festas, que é um sítio, uma fazenda, entrou em contato comigo e disse que estava à disposição. Era uma coisa que eu nem tinha pensado, que é o alto da capela, ali em Belém. E daí, eu acho que a gente ficou mais tranquilo e mais feliz. Daí, pelo menos, as fotos que a gente não ia mais fazer. Agora, a gente, como lá, está fechado, porque é um local de eventos e é um local que tem uma puta de uma estrutura ali, é o ar livre também. Então, agora, pelo menos, substituir as fotos do chá. Exatamente. Pelo menos, uma lembrança que era o que a gente queria. A gente estava até tirando algumas fotos em casa e tudo, mas, querendo ou não, não é a mesma coisa. Tu acha que essa pandemia, assim, para o teu negócio, ou até para a vida pessoal, de repente, vai gerar um impacto que vai ficar para sempre? Não sei se alguma questão de higiene que foi adotada, que, de repente, eu sempre falei isso em outro vídeo que eu fiz aqui, que a gente, aqui em casa, começou a tirar o sapato para descer, para pegar a entrega até, e a gente começou a ver como a casa está mais limpa, que a gente está trocando de sapato para andar aqui dentro. A gente pensou assim, cara, vamos ter isso aí com as pandemias, de repente, né? E eu estava ouvindo tu falar do Dia das Mães, na Joap, ou da Páscoa, com o reforço de divulgação. Algumas coisas que, de repente, tu acha que a pandemia ensinou ou fez mudar e que talvez fique para sempre? Na verdade, as questões de higiene, assim, mais no ateliê, normalmente, elas já estão mais rígidas porque existem normas e tudo mais que a gente precisa cumprir, né? Então, não é que a gente está na cozinha da nossa casa, deixa um paninho, usa aquele paninho, não, né? Se tu usar o paninho, de tanto e quanto tempo tu vai ter que lavar aquele paninho, vai ter que pegar outro, dependendo do paninho, nem pode usar, mas eu acho que, obviamente, agora a gente está fazendo isso diversas vezes mais ao dia do que a gente fazia, né? Não tem outra escolha. Passou ali, é água sanitária, tem que desinfetar o chão. Você perdeu uma entrega, já... Exatamente, não tem. Agora é constante. Eu acho que isso depois talvez não se mantenha nesta frequência, mas eu acho que vem já para todo mundo ficar mais ciente das medidas de higiene que realmente são necessárias. porque às vezes tu vê, ah, mas é só isso, mas hoje em dia o só, se tu deixar aquele só, se tu deixar, se tu for no mercado e as coisas que entrarem tanto lá no ateliê quanto aqui em casa e tu não higienizar, tu já não sabe mais o que vai acontecer. Então, eu acho que todo mundo vai ter um cuidado muito maior daqui para frente com essa questão da higiene, com certeza. Então, é isso, Jô. Obrigado, né? Primeiramente, por... Eu te agradeço. Obrigado pelo teu tempo aí, pelas palavras e eu acho que... Eu acho que vai ter um momento de reviravolta aí que, como eu falei, que a demanda represada vai chacoalhar o mundo dos eventos e a Eleninha vai ser um momento ótimo. Vai, não? Eu acho que sim. Eu acho que é uma pausa que ninguém esperava, é uma pausa que para muitas empresas, para a gente também está sendo difícil porque ficar sem evento quatro meses, cinco meses, daqui a pouco a gente não sabe para um momento que a gente não estava esperando e a gente tem uma reserva mais para cinco meses e é praticamente inviável, né? Por isso que a gente faz redução de jornada e tudo mais. Mas eu acho que depois comemorar é uma coisa que nós brasileiros gostamos muito, então eu acho que agora vão ser tempos difíceis, mas eu acho que nada que não seja recuperado daqui para frente. E com a Eleninha, eu acho que todo mundo que está grávido ou que está passando por alguma coisa nesse momento, eu acho que a gente passou a dar um pouquinho mais valor a pequenas coisas, né? A gente é neto, fica muito preocupado com, até querendo ou não, é uma coisa que eu gostaria, ah, o chá, o isso, mas agora a única coisa que a gente quer é que tudo corra bem e que venha com saúde, ponto, né? Nada mais importa nesse momento. Sim, a preocupação principal, né? Nesse momento. Exatamente. E com todo mundo, né? Não só com a Eleninha, eu acho que todo mundo nesse momento que não está visitando o pai, que não está visitando a mãe, ou que não está visitando alguma outra pessoa que seja do grupo de risco, eu acho que é, todo mundo está tentando cuidar um pouquinho do outro para que isso aí passe logo e a gente volte a sair para a rua e a comemorar tantas outras coisas que a gente vai ter para comemorar daqui para frente. E para achar os produtos da Joap, eu acho que o melhor caminho seria o Instagram? Isso, eu acho que no Instagram ali a gente tem tanto site como tem o número do WhatsApp, pode pedir pelo iFood também, sempre, só procurar para o Joap é o tanto no iFood, Instagram, e daí a gente consegue atender e quem preferir a gente sempre atende também pelo WhatsApp, que às vezes tem algumas pessoas que preferem conversar, preferem ver alguns detalhes e preferem, né? Ou ligar ali para o ateliê, a gente está sempre disponível. Legal, Jo. Mais uma vez, obrigado. Um beijo para vocês três aí. Boa sorte nos negócios e tudo mais. E até breve. Eu que agradeço. Beijo grande para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.